Oi, compadre, você quer quanto nessas galinhas aí? Ó, compadre, nessas galinhadas aí nem pra vida não, meu compadre. Nenhuma, compadre? Olha o tamanho dessa aí, compadre. Compadre, vou ter uma galinhada aqui, compadre. Vai, compadre, mas que mecanismo é esse, compadre? Como é que funciona isso? Cumpai! Ué! Como é que faz isso? Mostra para eu, mostra para eu. Olha aquela galinha pescoço pelada ali. Aqui, se tu é retado, cumpai. Cumpai? Você quer quanto, cumpai? Não, cumpai. Não, cumpai. Você vai ter que me vender, cumpai. Eu não vou te vender, não. Você vai me dar ainda, cumpai. Melhor ainda, cumpai. Aceito, cumpai. Aceito, cumpai. Cumpai, essas galinhas são boas. Tussadinhas. Esse aqui tem o retado. Estou precisando da galinha para colocar uns rolos para mim. Não, cumpai. Esse aqui tem... Olha essa pretinha aqui. Isso é mesmo, cumpai. Olha lá, olha lá. Tudo pescoço pelado, cumpai. O galo aí também é pescoço pelado. O galo tem que matar eu, cumpai. Queria matar ele não, mas... O que aconteceu? O brisindonguinho, cumpai? É o brisindonguinho? Ué, cumpai. Era o brisindonguinho? Ué, então ele fez mizade, mas... Ele fez mizade, mano. Esse aí tem um terreiro aí. Mas esse galo é bonito, né, cumpai? Esse é mansinho. Um franguinho bonito. Olha que galo ajeitado. Olha que galinha retada. Vem cá, cumpai. Você tem demais essa galinha, cumpai. Vou tentar pegar ela aqui, cumpai. Olha atrás de você aqui, cumpai. Olha a galinha, olha o tamanho desse tem. Olha você aí, cumpai. Olha que temzinho. Vai, cumpai. Você tá ruim, cumpai. É, cumpai. Fugiu. Vou tentar pegar um aqui, cumpai. Tenta pegar então, cumpai. Vou tentar pegar uma pra você, cumpai. Você vai me dar uma então, cumpai. Vou, mas agora tá difícil, cumpai. Esse aqui aí, ó. Vamos ver se pega. Essa aí... Essa aí tem um pinto, cumpai. Olha o pintinho dele. Olha o pintinho desse, cumpai. Você não interessa, não? Claro, cumpai. Vou tentar pegar um pra você, cumpai. Um pintinho desse até que eu interesso. Isso aqui cresce, cumpai. Depois fica grande também. Isso aí cresce, né, cumpai. Você bota uns ovos gostosos também. Vamos ver se eu consigo pegar um, cumpai. Quatro pintinhos. Vamos ver se eu consigo pegar um, cumpai. Dá o bote, cumpai. Dá o bote, cumpai. Aí, cumpai. Aí, cumpai. Branquinho, cumpai. Pega o branco, cumpai. Vê, cumpai. Os pretinhos é muito esperto. Olha o bote, cumpai. Olha o bote certinho, cumpai. Tá alisco. Tá alisco mesmo. Aí, cumpai. Entra. Mas quebra um milhinho pra eles aí. É, cumpai. Tem a galinha ariscou tudo, cumpai. Ariscou tudo. É, cumpai. Eu vou ver se aqui, cumpai. Olha o bote, cumpai. Olha o bote, cumpai. Olha o bote, cumpai. Cumpai. Quase, cumpai. Essa engenhou, cumpai. É, cumpai. Essa é tão arisco. É tão arisco. Eu não acho que não tá tão certo assim, não. Vambora. É, cumpai. É, cumpai. É, cumpai. É, cumpai. Então tá bom, né, cumpai. Tá bom demais, cumpai. Olha a galinhada aí, ó. Se eu quiser, eu vou pegar a galinha pra cima. Então você vai me dar ela. Eu te dou ela. Eu vou. Então tá bom. É, cumpai. É, cumpai. É, cumpai. Então tá bom. Tchau.